Cheio de preconceitos Detestando corações Falta de sentimentos Afascando a pele, irmã Sem saber explicar O porquê não amar Dividir é bom Se integrar é bom Mas vá ter na frente Uma razão Forte na vontade De compreender Filhos Somos todos Da mesma raiz Corre o sangue Da mesma cor Cheio de preconceitos Detestando corações Falta de sentimentos Afascando a pele, irmã Sem saber explicar O porquê não amar Dividir é bom Se integrar é bom Basta ter na frente Uma razão Forte na vontade Forte na vontade De compreender Filhos Somos todos Da mesma raiz Ei, ai Come o sangue Da mesma cor Ei, ai Ei, ai Ei, ai Ei, ai Ei, ai Ei, ai Ai, ai Outro filhos 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 Tchau, tchau Tchau, tchau